Tive a proposta do Betis, onde foi uma decisão muito difícil para mim, porque tinha algumas propostas. Tive que pensar com a minha família sobre esta oferta e estou muito contente por fazer parte desta família, porque a estrutura toda mostrou muita confiança na minha vida e obviamente que eu vou retribuir da mesma forma dentro do campo. E do momento que cheguei ao aeroporto, senti uma energia muito positiva, porque os adeptos mostraram muito carinho por mim, muito amor, e é dessa forma que eu tenho que responder dentro do campo. Para mim é uma decisão muito difícil, eu pensava muito, eu falava muito com a minha família, que também me apoiai nessa decisão, mas com a estrutura e a confiança de retribuir toda esta confiança que dieron, quero demonstrar no campo e com os aficionados, que sinto muito carinho que he recebido, e dessa forma quero retribuir toda esta confiança. Pelo projeto que o clube mostrou, foi um projeto com muita ambição e espero que este ano corra tão bem como o ano passado ou melhor, que conseguiram a Liga Europa e ficaram nos lugares chimeiros. e eu vou ser mais um jogador a dar o meu contributo para que este ano as coisas corram bem e possamos fazer igual ou melhor do que o ano passado. O projeto do clube, que demonstra com muita ilusão, espero contribuir para que siga igual ou melhor, incluso que o ano passado, quero aportar tudo o que puder para seguir avançando com o clube. Obrigado. Obrigado.